Segundo comandante do município de Ili Superintendente, Euclides Belo, informa que o Comando Pentele cumpre a ordem de parte competente onde socializa as regras de estado de emergência para o público relacionado à pandemia COVID-19 em Tamaona e a Timor-Leste. Euclides Atete vai receber a cidadão de cumprir as regras em Ili, mas o Comando se for de medida em rigoroso. Tama na minha visão, porque aqui é um comerciante, e aí tem que falar naos fa'an sasã primaria, significa naos fa'an, aíhã, pos, mina, etc. E aí tem que falar naos fa'an sasã primaria, e aí tem que falar naos fa'an sasã primaria. E aí tem que falar naos fa'an sasã primaria, naos fa'an sasã sãã sãã ligada para a humania, para a minha orientação. Aos taca, mas suspende, atuí, e decreto do governo de fa'an sasã, suspende. Aos taca, mas suspende, atuí, e decreto do governo de fa'an sasã. A CIDADE NO BRASIL